Como calcular o volume de coleta da minha amostra de higiene ocupacional? Ou como estabelecer a vazão de coleta da minha amostra para higiene ocupacional? Você tem uma dessas dúvidas? Então acompanha esse vídeo até o final, porque eu vou te responder cada uma dessas dúvidas em detalhe. Fala galera! Vocês estão respirando bem por aí? Eu sou Leandro Magalhães, especialista em riscos químicos para a higiene ocupacional. Fundador da Analytics Brasil, o laboratório de análises químicas para a higiene ocupacional, que é o seu porto seguro na tomada de decisão para saber sobre os riscos químicos de higiene ocupacional. E também sou criador do método H.O. Fácil de agentes químicos. O método que vai te deixar 100% preparado para atuar no mercado de higiene ocupacional com agentes químicos, com segurança e confiança e aproveitar todas as oportunidades que estão aí disponíveis. E hoje no nosso quadro Analytics Responde eu vou falar sobre tempo de amostragem de agentes químicos para a higiene ocupacional, volume de amostragens e vazão de amostragem. Por que eu vou falar disso? Porque esse é o vídeo mais bombado desse canal aqui e ele foi feito há 3 anos atrás. Então está na hora de regravar, trazer conceitos novos, uma repaginada, agora que eu estou mais treinado para falar aqui com vocês. E a gente vai trazer esses conceitos que são de fundamental importância para você, higienista ocupacional. Porque se você não tiver claro na sua cabeça o que é a vazão, o que é o volume e o que é o tempo de coleta do agente, lascou. Isso aí é o básico do básico do básico. Então a gente vai, nesse vídeo hoje, tratar sobre esses temas aqui. Mas antes de eu começar, você já sabe o que é o mais importante aqui. É dar aquele nosso joinha aqui no nosso vídeo. É o joinha. Então clica aqui no gostei, no like aqui do vídeo, porque isso me ajuda muito, ajuda as redes sociais a distribuírem para mais pessoas e assistir esse vídeo. E esse vídeo é super importante para todos os profissionais. Então preciso que você dê o like aqui nesse vídeo e me ajude a distribuir ele para mais pessoas. Então a gente tem que definir o tal da vazão. Mas Leandro, por que você vai falar de vazão? Porque é o seguinte, até hoje, no meu dia a dia, eu vejo pessoas terem muitas dúvidas e confundirem vazão e volume. Mas são coisas completamente diferentes, não é não, Leandro? Totalmente diferente, mas não entra na cachola de muitas pessoas ou sequer ensinaram essa questão básica para muitos de vocês. Então nós vamos falar, desenhar essa questão da vazão e do volume aqui para ficar de vez por todas. O que é uma vazão? Vazão é uma quantidade de matéria que flui em um espaço de tempo. Quando a gente está falando de higiene ocupacional, a gente está falando de vazão de ar. Ou seja, eu tenho uma bomba que puxa o ar. Então ela trabalha em uma vazão. Ela puxa determinada quantidade de ar em um determinado tempo. Então a quantidade de matéria que flui em um determinado tempo. Então em vazão eu estou falando, por exemplo, de, você pode falar de litros ou volume por tempo. Então vazão para higiene ocupacional é volume no tempo. A unidade mais comum é litro por minuto. Simples assim. Não tem matemática complicada. É matemática base. É volume dividido pelo tempo. Quando a gente está falando dessa continha para higiene ocupacional, é conta super básica. Então Q é igual a V dividido por T. E as unidades mais comuns, litros por minuto. Então se eu estou falando de volume, qual que é a unidade mais comum da gente falar em volume para higiene ocupacional? Se eu estou falando de volume, qual que é a unidade de volume mais comum para higiene ocupacional? Litro. Então a gente vai tratar muito de litro ou metro cúbico. Então a gente pode ter também em metro cúbico. E aí é só fazer uma transformação. Então um metro cúbico é igual a mil litros. Então é uma transformação básica e simples. Então vamos voltar agora na vazão. Então eu tenho aqui a minha equação. Q é igual a V dividido por T. Então para eu fazer uma coleta de agentes químicos, eu preciso necessariamente fixar duas dessas variáveis. Duas delas vão ter que ser fixadas. Por quê? Senão eu nunca consigo resolver uma equação com três incógnitas. Eu só posso ter uma incógnita. Então o que você tem que definir? Então a primeira coisa que você tem que definir é o seu tempo de amostragem. Nossa Leandro, mas esse é o negócio mais difícil que tem. Como que eu vou definir esse tal desse tempo de amostragem? Simples. O limite é rei. Essa frase eu falo muito com meus alunos do método da Gal Fácil. E eles já estão craques e sabem o que é isso. O limite é rei. Quem manda no tempo de coleta é o limite. Então se eu estou falando de um limite para média ponderada no tempo, para oito horas, eu estou falando de uma coleta de jornada. Então eu estou falando, por exemplo, de uma coleta de 75% da jornada, que é o mais padrão que está aí. Então vamos utilizar esse exemplo. Então eu vou falar que uma jornada de oito horas, se eu vou coletar 75% dessa jornada, eu estou falando de uma coleta em 360 minutos ou seis horas. Então eu fixo o tempo com base no limite. Se for um limite STEL, 15 minutos, por exemplo. Então fixo o tempo. E aí eu vou jogar, trabalhar com volume e evasão. Mas eu ainda continuo tendo duas variáveis. E aí é simples. Como que você tem que pensar? Uma regra básica e muito importante sobre gênero ocupacional é que a gente tem que sempre tentar coletar o máximo de volume possível. Isso porque quanto mais volume eu coleto, maior é a minha sensibilidade para detectar os agentes no ambiente. Então é muito importante você coletar muito volume para que tenha uma massa representativa ali dentro. Então a minha recomendação é tente trabalhar sempre no volume máximo do método. Mas cuidado, porque às vezes você vai estar em um ambiente em que tem uma concentração muito alta de agentes. Então se essa concentração for muito alta, aí você tem que reduzir o volume. E aí é a sua experiência. Não tem regra. É você ir lá, identificar bem o ambiente e ver quais são as jogadas. Às vezes é tentativa e erro. Às vezes você vai coletar, vai saturar o amostrador. Não tem como. Mas em situações normais de exposição em que a gente não espera ter uma concentração elevadíssima, a minha recomendação é tente trabalhar com um volume maior para ter maior sensibilidade. Isso não é uma regra, é uma recomendação. E é assim que eu faço no meu dia a dia. Mas tomando cuidado para que não sature o amostrador. Então requer um pouco de expertise e conhecimento de avaliação qualitativa dos ambientes. Então se você vai tentar utilizar sempre o maior volume possível, está fácil. Você joga lá o maior volume possível e calcula. Vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. E veja se a vazão que vai aparecer ali nesse cálculo ela é compatível com a sua bomba. Então vamos colocar um exemplo básico aqui. Vamos colocar um volume que você vai coletar 360 litros de um agente. O volume máximo. E o tempo de amostragem também 360 minutos. Então vazão é igual a 360 litros dividido por 360 minutos que dá uma vazão de 1 litro por minuto. Então é isso que você tem que ajustar na sua bomba para que ela tenha essa vazão de 1 litro por minuto para você coletar a sua amostra. E aí vários exemplos você continua fazendo esses cálculos. Olha sempre os volumes e divide pelos tempos de amostragem de acordo com os limites. Essa é a principal questão que você tem que saber. E isso faz muita diferença. Porque às vezes chega aqui para a gente na Analytics algumas solicitações de amostra em que vem ao invés de volume a vazão. E isso dá uma confusão danada. Isso dá um erro muito grande. Porque é muito diferente, por exemplo, eu ter uma vazão de 1 litro por minuto que é o que eu falei para vocês do exemplo aqui ou um volume de 360 litros. Isso é muito diferente. Então tenha em mente que são coisas completamente diferentes. Então você usa essa equação para determinar o seu volume, o seu tempo e sua vazão. E você pode brincar com ela do jeito que você quiser. O seu tempo de amostragem é igual ao volume dividido pela vazão. O volume de amostragem é igual ao quê? O tempo que multiplica a vazão. Então, por exemplo, se eu tenho uma coleta de 360 minutos e uma vazão de 1 litro por minuto o meu volume de coleta é de 360 litros. E isso é muito importante. Por quê? A sua etapa pré-coleta, você faz um planejamento. Ou seja, o seu plano de amostragem. E nesse exemplo que eu dei você vai planejar que você vai coletar 360 minutos a 1 litro por minuto. Tá, mas isso é teoria. Na prática, você consegue colocar sua bomba a exatamente 1 litro por minuto? Provavelmente não. Talvez vai dar um pouquinho a mais, um pouquinho a menos. Não tem problema. E aí, você coletou 360 minutos no prego? Então, talvez um pouquinho a mais, talvez um pouquinho a menos. Então, na hora de você estar coletando suas amostras finalizou, você sempre tem que fazer o cálculo do volume de ar coletado. Que aí você vai pegar aquela vazão que você fez a calibração da sua bomba, que deixou isso tudo claro. E depois, você vai multiplicar pelo tempo de coleta que você coloca lá na sua ficha de campo. Que é ter o seu tempo inicial, a hora inicial, e a hora final tirando as pausas. Então, você vai ter o seu volume. Então, sempre calcule esse volume. Volume é igual a tempo de amostragem vezes a vazão. Então, é a vazão que você realmente ajustou na sua bomba para fazer a coleta. E o tempo é o tempo realmente que você coletou a amostra em campo. E não aquele da teoria do seu plano de amostragem, que você faz a sua preparação antes de coletar. Ficou claro isso aqui? Esse vídeo é super importante. Ele traz conceitos fundamentais para você executar bem a higiene ocupacional e não errar durante as coletas. São erros bobos, erros triviais, mas que ocorrem. E eu vejo isso no tocante do meu dia. Direto eu vejo isso acontecer. Então, eu ajudo você com esse vídeo aqui não ter essa dúvida e não ter como perder esses conceitos super importantes. E nós vamos deixar aqui embaixo também um guia, alguns materiais para você baixar que vai te ajudar nesse planejamento do seu vazão. Nós vamos deixar aqui embaixo também para você um link para você fazer download e alguns materiais que podem te ajudar na coleta das suas amostras. Então, um modelo de memória de campo que você pode utilizar e também uma planilhinha para te ajudar com esses cálculos. E aí você pode brincar de vazão, volume, do jeito que ele vai te trazer o melhor resultado. E aí, você gostou desse vídeo? Me conta aqui nos comentários se eu esclareci sua dúvida de vez por todas. E também, deixe o seu like aqui e se inscreva nesse canal. É super importante para mim ter vocês inscritos, ter vocês clicando no like aqui. Cada um de vocês que se inscreve nesse canal e ativa as notificações, o sininho ali embaixo, você recebe as notificações de que a gente tem conteúdo novo aqui. E tem conteúdo todo dia. Então, não vou deixar você ficar com dúvidas na hora de coletar os agentes químicos para a higiene ocupacional. Então, aqui um grande abraço e até o nosso próximo vídeo do Analíticas Responde.